Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é segunda-feira, dia 5, aniversário do Vinícius E eu vou preparar algumas coisinhas que ele pediu pra eu fazer Então vai ser pro almoço e pra janta Vou fazer batatinha em conserva Nunca fiz, pesquisei uma receita aí no Youtube, vamos ver se vai dar certo Inclusive eu já até coloquei aqui ó, de molho Eu tenho que tirar já É, vou fazer uma barquinha Na verdade não é barca né, mas em formato de torta que vocês viram no outro vídeo Deixa eu ver se tá aqui Não tá Mas aquelas barquinhas que estavam em festa de casamento Em aniversário também de maionese A Vinícius queria aquilo E que mais? Pastel Não pediu coxinha nem nada Que bom, porque é menos trabalho E também já tem muita coisa, só o pastel já enche Então vocês vão acompanhando tudo Agora são 9h40, já fui pra academia E é isso, vou preparar uma decoraçãozinha também Que vocês viram as coisinhas que a gente comprou Preparar o bolo Chega de enrolação, tem muita coisa pra fazer Já deixa seu like logo no começo do vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Bora pro vídeo Bom, aqui tem 1kg de batata Tem batatinha, tem batata média E eu coloquei com meia colher de vinagre Esse vinagre aqui de maçã E eu fui ver a receita e também pede vinagre de limão Então vou ter que ir lá no mercado Que o vinagre de limão aqui vai mais Esse aqui é o mais forte né Bom, então vamos lá Primeiro passo, você vai colocar de molho Por uns 3 a 10 minutos Com um pouquinho de vinagre de maçã E agora a gente vai colocar na panela Não pode cozinhar A moça falou que se não desmancha Então a gente vai colocar na panela Com água no fogo médio Até ela estiver cozida E não arranca a casca, tá? É com a casca mesmo Bom, ó, já tá aqui no fogo Agora a gente só vai jogar sal E um pouquinho só de vinagre de maçã Mais ou menos assim Uma colher de sopa E agora é só deixar cozinhar Quando estiver cozida Aí eu volto aqui Bom, então agora o próximo passo Enquanto a nossa batata tá ali É fazer o bolo Que também é demorado né Eu comprei já a massa do bolo pronta já É massa branca E eu vou fazer recheado Dois recheios Vai ser de brigadeiro E de leite ninho E é isso Aqui só tô falando Pra poder acrescentar Tem que ler aqui Olha que doido, gente Vem o açúcar Separado aqui, ó Colocar a massa aqui Agora eu não sei que diacho Seria creme líquido Eu espero que seja creme de leite Que se não Já vai dar errado já Hum, o cheiro é bom, hein Hum Bom, então vamos lá Ali aqui é a receita E é realmente creme de leite Primeiro passo Vamos Adicionar o ovo E agora 200ml de creme de leite Agora é só mexer Agora é só mexer Bom, e agora pelo que eu entendi Joga o açúcar É tipo um açúcar Haha Eu acho que eu fiz errado Porque o açúcar Eu acho que você joga em cima Agora meu bolo vai ficar Extremamente doce Parabéns, querida Tá escrito aqui, ó Damo a Damo a mulher Em cima do bolo Em cima do meu bolo Sobre Ai que ódio Agora já foi Mas não vou usar o açúcar mesmo Agora é só colocar na forma Bom, já untei e enfarinhei Vou jogar aqui Bom, agora eu vou fazer aqui A maionese De batata Vou usar três batatas média Média pra pequena E uma cenoura Bom, a batata já cozinhou Ó Ela tá bem molinha Agora a gente tem que deixar ela esfriar Em temperatura ambiente Não pode colocar na geladeira Que a mulher falou Que não pega o tempero Que você coloca na geladeira Eu vou deixar o link do vídeo Que eu vi Aqui na descrição do vídeo Que ela vai explicar melhor Como disse pra vocês É a minha primeira vez fazendo, né Então vou deixar aqui A cenoura e a batata já tá aqui O nosso bolo Está ficando maravilhoso Olha E coisa mais linda Acho que vai dar bom Vai dar bom Então agora eu vou deixar aqui Enquanto isso eu vou encher Bexiga Porque o pastel é rapidinho de fazer E agora são Não tem como ver E agora já são, ó Dez e meia E o Vinícius chega em torno De meio dia O bolo provavelmente A gente vai comer só a noite Mas as outras coisas Vai ser de almoço Enquanto isso Prontinho Bora lá Encher os balões Acho que eu vou fazer Só um cacho Um cacho aqui E um cacho aqui Que aqui é uma guirlanda, né Então eu faço um cacho de Bexiga Deixa eu ver a cor que tem Essa, essa Essa Verde E azul O cacho é um, dois O cacho é com quatro Eu acho, né E do outro lado Eu faço diferente Que aqui é Que é Uau Bebida Foi Fala Toda a 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 Parabéns, querida. Se eu não estourar uma bexiga, não sou eu. E prontinho. Ai, ficou bem mal menos. Mas vai, dá pra relevar. Dá pra ter feito mais uma bexiga, né? Essa bolinha pequenininha que eu só enchei um pouquinho e coloquei durex ali, ó, e grudei. Vamos ver se vai aguentar essa flor de quatro pétalas só. Mas é isso, ficou assim. E tá os guardanapos hoje, 30 anos, que legal. E agora o que eu vou fazer? Ir lá no mercado. Não, mentira. Vou preparar o pastel, que já são 11h10. Daí eu só deixo ele já ali pronto e vou lá no mercado rapidão comprar o vinagre de limão. Que eu não tenho vinagre de limão. E precisa pra poder fazer, né, a batata lá em conserva. Bom, então vamos lá. Vou fazer a massa do pastel, que eu já ensinei um milhão de vezes. Mas vou deixar todos os ingredientes aí na descrição. Nada mais é que farinha, creme de leite e uma pitada de sal. Não se vai achar que não me zoo. Não touchassem de leite e kle. Não, não deixe de leite. Não tebra que eu стоie. Não change. Pronto, já cortei aqui os pastéis e agora é só rechear. Eu fiz só de carne com azeitonas. Bom, agora pra a nossa maionese de batata, coloquei aqui salsinha, azeitonas e agora vou colocar algumas colheres de maionese. Pronto, agora é só a gente rechear a nossa barquinha, que no caso não é uma barca, esse aqui é em formato de tortinhas, ó. Prontinho, agora vamos fritar os nossos pastéis e a batatinha vai ficar pra noite, porque não deu tempo de ir no mercado, agora já são meio de 10. E o Vinícius chega daqui 5 minutos e ela vai ficar mais gostosa se você deixar tipo de um dia pro outro, né. Então é bom que já vai pegando mais o gosto. Pronto, então agora pro almoço a gente vai comer isso aqui e os pastéis e a noite a gente come só a batata e o bolo e os docinhos. Ai, o aniversariante do dia, ó. Quem vê, pensa, ele gosta de comemorar aniversário. Ah, hoje eu tô, agora eu tô. A idade tá meio... Tá vazando você gostar na marra? Não, gostar não, mas não é um dia que eu gosto de parar pra pensar muito, sabe? Nossa, eu amo. Tem barquinha, tem pastel. Olha, os pastéis ficou bonito, hein? Vamos ver se tá gostoso. Você fez o meu dia melhor. Fez o meu dia melhor? Você nem lembrava, acredita que ele nem lembrava? Ele tava falando, nossa, que será que... Por que será que a Bruna vai fazer de almoço? Eu não vou ter feito o bico. Aí a noite vai ficar a batatinha e o bolo. Não vou cantar parabéns só a noite. Nossa, agora a barquinha, mãe. Mas ó, prova, não é bem barquinha. É casquinha de torta. É gostosa, mas... Eu usaria pra poder fazer torta. Tá bem longe de ser barquinha. A maionese tá gostosa, hein? A maionese tem como dar ruim, né? Não, não sei. O cheiro verde, não sei se tá gostoso. É, coloquei real, mas hoje... Dentro, não sei o que é. É, salsinha. Bora comer o pastel. Nossa. Aí aqui, ó, a caneca dele. O pequeno mouse. Como assim? Vai pedir moussa. Não sei o que quer dizer. É o nome do barco também. Deve ser alguma coisa deles. Ah, um pequeno rato dos 30. Ó, isso aqui é o aniversário. É o aniversário. É isso. É pastela, é barquinha. Tô coxinha. Vocês vão ver o segundo tempo. Primeiro round check. Agora o Vinícius vai para trabalhar. Olha a zona. Mas a Jubis vai trabalhar. Quem vai trabalhar agora é ela. O Rami já trabalhou hoje. Mas vai ter que trabalhar de novo. Que depois provavelmente vai cair algumas coisas ali. Mas eu vou lá no mercado assim, ó. Bem linda, tipo a pet. Agora, agora tá no horário, senão eu vou perder o busão. Ah. Mas a hora que chegar lá, eu faço o meu discurso. Aham. Então tá bom. Bora. Vou lá comprar o vinagre pra batatinha. Alguns momentos depois. Bom, já cheguei em casa. Agora vamos temperar a nossa batatinha. Aqui eu triturei uma cebola com um maço de salsinha. Não massa inteira, tá? Um pedacinho só. Se você quiser colocar a cebolinha também pode colocar. E caso você não tenha um triturador também, pode picar na mão, tá gente? É que assim é muito mais fácil, entendeu? Então a gente vai jogar tudo aqui. A cebola com a salsinha. Bom, agora... Olha, eu chorando de emoção aqui. Vou colocar quatro colheres de sopa de azeite. Uma colher de vinagre de maçã. Agora eu vou usar aqui, ó, cebolinha desidratada, porque eu esqueci de comprar. Fresca. Orégano. E agora eu vou colocar esses temperos que eu tenho aqui, mas aí é a gosto, tá? Que é tudo erva desidratada. Uh, tava um pouquinho demais. Erva desidratada. Agora a gente vai colocar só um pouquinho de sal, porque a gente já cozinhou a batata com sal. Agora eu vou colocar aqui, ó, 200 ml de vinagre de álcool. Eu não achei o vinagre de limão, mas eu acho que essa é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não, né? De limão, de limão, esse aqui é de álcool. Mas aqui é meio que a gente conserva. Então pra um quilo de batata você usa 200 ml de vinagre. Se eu for usar dois, aí é 400, e assim vai dobrando a receita. Vai só misturar tudo aqui. Gente, tá a cara e o cheiro da batata em conserva de festa mesmo. Prontinho. Agora é só deixar na geladeira. E a moça falou que essas batatas duram de 5 até 7 dias na geladeira. Nossa, tá ardendo muito meu olho. Bom, então agora vamos fazer o bolo, no caso o bichinho desmontou, tadinho, e ele não ficou tão alto, então eu vou fazer com uma camada só de recheio. E vai ser de brigadeira. Aqui eu já coloquei uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e algumas gotas de chocolate meio amargo. Mas pode usar chocolateado também, tá? Fazer um brigadeiro normal mesmo. E tem uma colher de manteiga também. Agora é só mexer até ficar um ponto a menos de brigadeiro de enrolar pra gente colocar no nosso recheio ali. Prontinho. Olha esse brigadeiro, que coisa maravilhosa. Olha isso. Ficou parecendo uma ganache. Agora eu vou molhar. Essa parte do bolo, gente, ficou tudo destruído, tadinho. O importante é ficar gostoso, porque esse pão, só a massa já tá maravilhosa. Nossa, tá muito boa. Então a gente vai molhar um pouquinho aqui com leite, depois joga a ganache, joga a outra parte que tá toda espedaçada, mas depois a gente cobre com cobertura. Vai ficar perfeito. Bom, ó, aqui só tem leite. Dá uma olhada aqui. Agora eu vou jogar um pouco do chocolate. Leite. E agora eu vou montar essa parte. O quebra-cabeça de bolo. E agora eu vou jogar o resto do brigadeiro aqui em cima. Ficou bonito? Não? Tô quase no mercado comprando um bolo de festa, mas tá muito gostoso, então eu não vou comprar. Se tivesse ficado ruim, eu ia. Agora eu vou polvilhar leite em pó aqui em cima. Porque as letras que eu vou jogar aqui é de chocolate preto, então não vai sumir. Quer dizer, não vai aparecer, né? Vai sumir. Na verdade, eu acho que eu vou deixar pra colocar quando o chocolate estiver totalmente gelado, porque a chance de derreter a letrinha em cima é muito grande. Aí quando estiver perto eu coloco. E aí eu coloco também os emoji que vai em cima do bolo. Bom, agora eu vou preparar o brigadeiro. Eu vou usar só uma lata. Meia lata pra fazer brigadeiro preto e meia lata pra fazer brigadeiro de leite em pó. Porque acho que vai ser muita coisa. Acho não, certeza que vai ser muita coisa. A gente vai fazer duas latas. Aqui vai ser meia lata de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite. Um pouquinho de manteiga e leite em pó. Aí é a gosto. Então vou mexer aqui. Até dar o ponto de brigadeiro. Não tem segredo. Bom, agora eu vou fazer o brigadeiro normal. O dininho já tá pronto. O dininho não, o leite em pó, né? Agora eu vou fazer o brigadeiro normal. Vou colocar aqui. Duas, acho que já tá bom já. Mesma quantidade do outro. Meia lata de leite condensado, meia de creme de leite. Um pouquinho de manteiga. Meia colher de sopa, mais ou menos. E achocolatado. Bom, ó. Os brigadeiros já estão aqui. Vou deixar eles esfriando. Pra poder enrolar. E como eu disse pra vocês, eu vou colocar eles em cima do bolo, assim, em volta. Que o bichinho, gente, tá feio, tadinho. Inclusive, eu até tirei e tinha colocado tudo já. E sinto feliz aniversário com os emojis. Mas aí ele estava bem perto aqui. Como eu quero colocar os brigadeiros aqui em volta. Aí eu tirei tudo pra colocar tudo de novo. Mas garanto pra vocês que tá gostoso. Vocês sabem, né? 90% das coisas que eu faço nunca fica bonita. Mas sempre fica gostosa. E isso eu posso garantir. Então é isso. Quando o brigadeiro ali esfriar, eu volto aqui pra gente terminar o bolo. Enquanto isso, eu vou lá editar o vídeo de amanhã. Aqui editando o vídeo, meu marido já chegou. A câmera tá carregando, eu tô com a outra gravando. Mas eu peguei a batatinha aqui pra ele provar. Parabéns, vai ser só depois. Animação. Ele falou que começou a sentir um aperto no coração. Show que era um infarto. Eu falei, olha lá. A idade chegando. Nossa. Prova. Não, tem a... É só tirar gosto. Não, é só pra você dar pra provar mesmo. Nossa, mano. Eu arrasei. Mano, vai. Mano. Mano. Amigos. Fazem, gente. É muito bom. A cebolete ficou top. É, ficou igualzinha de casamento, né? Mas esse álcool eu achei ele um pouco mais forte. Usa o vinagre de limão mesmo. O de álcool eu achei ele um pouco mais forte. Isso que você quer deixar ela curtida uns dias, né? É. Mas você tem que deixar o máximo uma semana. Não pode deixar mais que isso, não. Mas não vai durar, não. Gostou? Imagina. Gostou, não. Agora aquelas tortinhas lá, não tem nada a ver com a nossa barquinha. É realmente casquinha de torta. Então, assim, um dia que eu quiser comer torta, meu amor, é só eu fazer um mousse e rechear lá, mas a nem ter o trabalho... É, galera. Podemos ver que ele realmente gostou. Aê, amor! Bom, então agora vamos enrolar nossos brigadeiros. Vou começar com o de leite em pó. Já coloquei aqui, ó, leite em pó aqui. E é isso. Partiu. Acho que ele tá bem mole. E é assim que eu gosto. Acho que eu vou até pegar manteiga pra passar na mamãe. E aí E assim ficou pronto. Bom, o bolo tá aqui, os brigadeiros é aqui, agora eu vou colocar, olha que bonitinho ficou esse aqui, ó, com casca de chocolate. Eu vou intercalando, vou colocar um branco e um preto. E assim ficou pronto. E tem, olha gente, salvei o bolo, ficou lindo. Agora aqui no meio eu coloco a vela, arrasou, cara, ficou demais. Olha esse brigadeiro, sobrou alguns aqui. E é isso, agora são sete e meia, o Vinícius vai tomar banho, quando ele sair a gente canta parabéns pra ele. 20 minutos depois. Caraca, ficou top. Ficou top, amor. Nossa, ficou da hora, mano. Deu pra escrever em português ainda, velho. É, porque veio o abecedário todo, né? Repetido. Acho que três leitos de cada. Arrasou. Arrasou. Vou cantar parabéns. Esse já comeu o cara de pau. Prova o de chocolate. Vamos cantar parabéns? Joaios aniversário. Joaios aniversário. Se vai cantar parabéns, ele lembra do quê? De jogar o lixo. Joaios aniversário. Olha lá. Vai, eu vou tirar uma foto sua ali, pra recordar. Acho que a única festa que o Vinícius teve, minha sogra tentou fazer uma vez. O que ele fez? Deixa eu virar essa vela pra cá, que eu acho que vai ficar mais legal. É que eu deixei pra... A única... E a sogra fez uma festa surpresa pra ele. O que ele fez? Foi embora e deixou os convidados lá. Pra vocês entenderem o nível que ele gosta de festa, tá? Vai, vamos lá. Português, né? É. Parabéns pra você, nessa data, querida. Muita felicidade. Tentos anos de vida. E pro Vinícius, tudo! É, então como é que é? Tudo! Pique, pique, pique. Ora, 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 ora. Há, ti, bum, pe, tô. Faz pedido, hein? Comer sem engordar. É. Vale mais que dinheiro, hein? Vale mais que dinheiro isso aí. Vale. Eee. Uma lixeira de vela, que bom, né? Tá aí, gente. Top meu aniversário de 30 anos, ó. Tá vendo? Hoje liguei pro meu pai, falei com ele, falei com a minha mãe. Deus me deu saúde, fui trabalhar. Cheguei, a Bruna fez um trem top desse aqui. A vida é isso aí, meu. Quer mais que isso aqui? Tô milionário já. Cortar o bolo. Agora vamos ver, é a hora da verdade. Vamos ver como que esse bolo tá. Amor, passa agora. Cortou com o preto. Tá bom, vai sim. Só trocar. Você nem comeu o preto, você comeu o preto? Amor, tá muito bom, tô com medo de estragar. Não, o preto tá muito bom. Mas não é o mesmo, tipo, o recheio. Ah, é pra você o primeiro preto que perguntou. Não, é pra você, eu coitei. Não, pra nós dois. Tá bom. Nossa, tem recheio. Tem recheio. É que o chocolate que eu usei é meio amargo pra fazer o recheio. Bonito ficou. Ficou gostoso. Bonito, quer dizer, bonito não ficou. Eita, coloquei muito brigadeiro. Talvez eu exagerei, né? É bastante recheio. É bolo de recheio. É o que você queria, né? E a massa desse bolo é muito boa. É que tá pronta? Uhum. Boa mesmo. É, nem dá pra você sentir mentiroso. Cadê a massa aqui? Gostou? Uhum. Ficou bem divertido. Tomar com café fica bom. E olha que o chocolate é meio amargo. Agora, pra finalizar, uma batatinha. Gente, sério. Só façam. Só façam. Se vocês gostam, ou gostavam das batatinhas em conserva que dava em casamento, aniversário, é essa daqui. Só que como eu disse pra vocês, coloca vinagre de limão, que ele é menos forte. Eu achei que ficou muito ácido. Mas sim, o mesmo gosto. Só ficou um pouco mais ácido. Hum. Nossa, muito boa. Hum. Então é isso. Já vai sair esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou colocar meu pijama. A Vinícius já tá lá na cama já. Agora são 8h40. A gente fica deitado até pegar no sono. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar em gostei e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tum 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 tum. Tchau.